Música Oxe, vou esperar até você voltar Pra dizer como não vai ficar O nosso lance é pra perdurar, perdurar Oxe, vou esperar até você voltar Pra dizer como não vai ficar O nosso lance é pra perdurar, perdurar A gente seguindo o partido Ela colocou a camisa tão comigo E eu abri o jeito pra você voltar E ao tempo de ver o meu peito Ai, não tem jeito, tô divertindo a lavena Promete que você vai ficar Em seguida você vai ficar Promete que você vai ficar Clica, clica, se quiser beber A dor de dentro do meu peito O amor também pode ser teu amigo E a dor de dentro do meu peito A dor de dentro do meu peito A dor da dentro do meu peito É a dor do meu peito Com uma audiência me o peito Tierra tudo no passo O que é isso? 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 O que é isso?